O universo de Star Wars é um universo repleto de mitologia própria, cheio de raças, planetas e conteúdo de cair o queixo. O vimos pela primeira vez no filme Guerra nas Estrelas, lançado em maio de 1977, este que posteriormente foi renomeado para Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. Como a mitologia é invejável, repleta de ficção científica, viagens espaciais e batalhas interplanetárias, o universo de Star Wars contém uma linha temporal que comporta milhares de anos, repleta de conflitos políticos, guerras, rebeliões, tempos de paz e, é claro, nascimentos e mortes de diversas figuras importantes, a maioria delas fazendo parte da Ordem Jedi ou dos Siths. Um, dois, se não for o principal elemento que compõe esse universo, é a Força. A Força é um campo de energia que existe dentro de todos os seres vivos e apenas aqueles mais sensíveis à Força podem utilizá-la a bel prazer. Geralmente, aqueles que aprendem a utilizar a Força e decidem utilizá-la para o bem, se unem à Ordem Jedi, enquanto os maldosos se unem aos Siths. Os Siths utilizam uma outra fonte de poder vinda da Força, o chamado Lado Sombrio da Força, que dá grandes poderes ao usuário, mas também o corrompe. A galáxia a qual se passa o universo Star Wars é inicialmente governada por uma república, passando por diversos conflitos políticos, mas sempre perseverando. Os Jedi são aliados da república e possuem um templo em sua capital, Coruscant. A república chegou ao fim com a ascensão do primeiro império galáctico, governado pelo Lord Sith Darth Sidious. Além dos Jedi, Siths e dos políticos, algo bem comum no universo de Star Wars são os contrabandistas e os caçadores de recompensas, estes últimos, em sua maioria, representados pelos seres da raça mandalorianos. Dentro da Ordem Jedi, existe uma profecia, esta que diz que, um dia, uma criatura com uma forte aptidão com a Força surgiria e traria o equilíbrio à Força. Esse ser é Anakin Skywalker, que posteriormente se tornaria Darth Vader. O nível de aptidão com a Força é medido através dos Mid-Glorians, seres simbiontes residentes nas células de todos os seres vivos. A quantidade de Mid-Glorians determina cientificamente o quanto o ser vivo é capaz de se tornar forte na Força. Anakin é o ser vivo com a maior quantidade de Mid-Glorians já contabilizado, totalizando 20 mil. O universo de Star Wars é composto por diversas raças. Podemos citar os Mandalorianos, os Wookies, os Ewoks, os Gungas, os Mon Calamari, os Togrutas e, é claro, os Humanos. Uma curiosidade aqui é a resistência de uma raça chamada de Asodians no universo de Star Wars. Trata-se da mesma raça do ET, do filme ET, o Extraterrestre, e essa raça inclusive é membro do Senado da República, antes do Império emergir. Isso pode confirmar que o filme ET faz parte do universo de Star Wars e, consequentemente, também que a Terra existe aqui, só que em uma galáxia muito, muito distante. Isso, porém, ainda não foi confirmado. Claramente, para quem não conhece esse vasto universo, recomendo ver todos os seis filmes já lançados, Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança dos Siths, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, além das séries animadas Clone Wars e Rebels. E, é claro, os vindouros filmes O Despertar da Força, Rogue One e todos os demais. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, existem diversos livros como a trilogia Tron, Kenobi, Marcas da Guerra, entre outros. Temos também os quadrinhos como Darth Vader, Qui-Gon e Obi-Wan, Cavaleiros da Antiga República e outros também. Por fim, diversos games também compõem esse universo, como The Force Unleashed, Knights of the Old Republic, The Old Republic, Battlefront, Republic Commando, entre outros. Antes da compra da Disney, a franquia Star Wars possuía apenas uma enorme e multimídia linha temporal. Agora, porém, existem duas. O universo compartilhado pré-Disney é chamado de Legends, formado basicamente por todo o conteúdo de filmes, games, quadrinhos, livros, séries animadas, filmes e séries spin-offs da franquia Star Wars antes da compra da Disney. Enquanto o conteúdo canônico compõe os filmes acompanhados do conteúdo multimídia pós compra da Disney. Ou seja, todos os quadrinhos, filmes, séries e games que foram lançados depois que a Disney comprou a franquia. A única coisa que a Disney reaproveitou em sua nova linha temporal de Star Wars foram os seis filmes da franquia e também as séries animadas Clone Wars e Rebels. Tenha isso em mente quando começar a adentrar neste vasto, fascinante e rico universo que é o universo de Star Wars. Que a força esteja com você. E é isso aí galera, essa foi a história desse universo foda, rico, extraordinário que é o universo Star Wars criado pelo George Lucas. O que você acha de Star Wars? Você conhecia esse vasto universo? Ainda pretende conhecer? Por um acaso você nunca ouviu falar de Star Wars antes do anúncio do Despertar da Força? Comenta aí e se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você quiser sugerir alguma coisa para esse quadro de multiverso, esse quadro é um quadro mensal no canal. Porém, estamos abrindo uma exceção aqui, pois essa semana está lançando o filme Star Wars o Despertar da Força e então estamos dedicando essa semana inteira para Star Wars. E é claro que o quadro multiverso não ficaria de fora dessa homenagem. Então comenta aí o que você achou dessa iniciativa e compartilha aí para a galera, para os seus amigos, todos os fãs de Star Wars que você conhece, poder acompanhar essa nossa maratona, valeu? Se inscreve no canal se você não for inscrito e curte o nosso conteúdo. Confira os nossos outros vídeos e nos siga nas redes sociais, valeu? Então é isso galera, até a próxima e fui!